Ó Virgem do Bom Conselho Divina Mãe do Senhor Dos filhos teus de princesa Acolhe a prece de amor Dos filhos teus de princesa Acolhe a prece de amor Teu nome santo, suave Bendito por toda paga Voa no azul com a ave Canta no mar como a vaga Ó Virgem do Bom Conselho Divina Mãe do Senhor Dos filhos teus de princesa Acolhe a prece de amor Dos filhos teus de princesa Acolhe a prece de amor Nele se embala esperança De uma harmonia divina Das nossas almas ardente Que a luta agora ilumina Ó Virgem do Bom Conselho Ó Virgem do Bom Conselho Divina Mãe do Senhor Dos filhos teus de princesa Acolhe a prece de amor Dos filhos teus de princesa Acolhe a prece de amor Por isso, ó Mãe do Senhor Por isso, ó Mãe Padroeira Acolhe a prece de amor Acolhe a prece de amor Dos filhos teus de princesa Acolhe a prece de amor Toda pureza do amor Toda dozura do amor Toda dozura do amor Volta-se aos filhos queridos Dessa princesa sem paz Ó Virgem do Bom Conselho Divina Mãe do Senhor Dos filhos teus de princesa Acolhe a prece de amor Dos filhos teus de princesa Acolhe a prece de amor Amém